Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui das 5 desvantagens do uso do magnésio. Fiz um vídeo esses dias falando das 5 vantagens do magnésio. Magnésio é tudo isso, doutor? O magnésio é bom mesmo? Ele é bom para muita coisa, mas ele tem efeitos colaterais quando não usado com auxílio de um profissional. Então o primeiro efeito colateral dos suplementos à base de magnésio é diarreia. O magnésio em altas doses pode causar desconforto intestinal e ele vai causar diarreias volumosas, diarreias de difícil controle. Então a intoxicação, cuidado com o uso excesso do magnésio. Usem na dose recomendada pelo seu médico. Como ele dá diarreia, ele pode dar náuseas. Como ele faz desconforto gastrointestinal, a pessoa também pode ter náusea, que é o segundo desvantagem do uso do magnésio. Terceira desvantagem do uso do magnésio, interferência com medicamentos. Muitos medicamentos usam bomba de sódio, cálcio e potássio. O magnésio interfere nas interações, pode causar interações medicamentosas e reduzir ou potencializar o efeito de alguns medicamentos. Risco de toxicidade. A quarta desvantagem do magnésio é que dependendo principalmente do magnésio, do sulfeto de magnésio, o sulfato de magnésio, o óxido de magnésio, eles podem causar facilmente intoxicação. Doses altas de magnésio podem causar intoxicação. Então você que está usando o magnésio, tem algum desconforto, tem alguma diarreia, tem alguma náusea, passe no seu médico. Descontinue o magnésio e veja o que pode estar acontecendo de errado. Quinta e última desvantagem do uso do magnésio. Interação com outras vitaminas. O magnésio pode diminuir a absorção de vitaminas. Ele pode se quelar com cálcio e diminuir a absorção de vitaminas e causar hipovitaminose. Então o magnésio tem muitas vantagens. Ele melhora muito o seu sistema cardiovascular, as suas dores, mas tem algumas desvantagens e isso tem que ser dito. Você que usa o magnésio, tome com cuidado, passe no seu médico, vê se não está interferindo com a medicação e com as vitaminas que você está usando. Já sabia dessas desvantagens do magnésio? Conta aí, você usa o magnésio? Manda aí para quem usa. Um abraço, fiquem com Deus!